Cláudio e Saulo, hoje eu peguei uma M4x4 Raul, uma Gold Arabesque, com 17 dólares. Mandei no Discord, dá uma olhada, estou feliz demais. É fake. Tu tá me falando que tu ganhou quase 10 mil dólares, com 17 dólares? 17 dólares virou uma Pandora, não estou acreditando nessa magia hoje. Caralho, irmão, agora eu tô querendo... Vamos entrar na conta do Akerian, guys? Eu quero ver se esse 17 dólar aqui é true, porque se for true, a gente tá falando de um menino que depositou 17 dólares, saiu de M4, o Raul, a Gold Arabesque. A gente for colocar isso na ponta do lápis, o cara forrou quase 50 mil real. Compre e vende skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIC. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Saulo, ontem foi um Cadol com 6 dólares. Desce um pouco que vou estar aí. Ontem ele depositou 6 dólares e ganhou tudo isso aqui. Aí hoje ele depositou 17 dólares e ganhou uma Raul e uma Gold Arabesque. É cheat isso daqui, isso aqui é cheat. Saulo, eu posso contar a história em cal para me explicar mais fácil? É meio complexo. Eu vou ficar super feliz de saber qual foi sua inspiração. E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Carambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Como é que você está, irmão? Na paz? Estou bem, só graças a Deus que você está ali. Você está bem pra caralho, né? Fala tu. Poxa, que pariu. Já até pedi demissão do trampo já. Que aí? Não, não, não. Pô, irmão, mas na moral mesmo, eu não sei quanto você ganha no trampo. Já parou para pensar que você ganhou hoje, tipo, papo de, sei lá, um ano de salário. Que doideira, é isso, velho? Eu fiquei doido, mano. Estava no trampo, fiz esse profite no trampo. Meu Deus, agora você vai ser demitido mesmo, não fala isso não. Vamos lá, estou aqui na conta dele, não sou o João. Como que é seu nome? É Vitor. É Vitor, por isso que você não é. Ô, João, primeiro foi o que que você conseguiu? Primeiro foi essa Fennec Fox. Aí, se eu não me engano, eu tinha ganho mais alguma fita que eu vendi. Dei umas esquipadas de red nas imóveis mini. Falei, pô, vou na Saulo Mini, né? Aí veio a Caution. Fiz uns aprimoramentosinho lá, peguei mais uns 30, 40 dólar. Aí eu vendi também. Fui na Alwin Rusp. Aí, depois da Alwin Rusp, vendi de novo. De novo, fui nas imóveis mini. Aí, esquipei uns redzinhos. Depois, fui na Luxúria dos mini. E aí, veio essa faca aqui, aí embaixo, a M9. A M9 foi agora também? Foi. Desses, depois de 6 dólares, foi essa de 576, essa de 2.100 e essa de 1.128. Isso. Tudo, depois de 6 dólares, foi tudo? Foi. Aí, foi esses três aí. Vamos partir para hoje. Como foi? Ah, hoje o bagulho foi doido. Depois, sei lá, as 17 contas. Falei, pô, deu bom ontem, né? As imóveis mini, depois indo as caixinhas. Falei, porque eu não vou fazer de novo, né? Estava acabando o saldo. Falei, pô, vou na Chip Knife. Vai que dropa uma faquinha, já fica na Gude. Beleza, veio a Navaja. Pô, e se eu vender essa Navaja aqui? Tá ligado? Só de maciota aqui. Você não estava querendo saber de Navaja. Você queria mais. Aí eu vendia a Navajazinha. Skipando o Red, parava no 50 Doll. Por exemplo, você fazia 80 Doll. Quando voltava para 50, você voltava na estratégia do aprimoramento para subir a banca de novo e ia fazendo um ciclo. Isso mesmo. Normalmente, sempre dá errado isso comigo, tá ligado? Essa estratégia é maluca. Peguei, né? Abri as imóveis, assim. Fui apertar para poder entrar nas caixinhas ali. Aí eu entrei sem querer na barra de pesquisa. Falei, pô, isso eu posso entrar na Invisible, né? Aí eu abri a Invisible como quem não quer nada. Veio a Hal. Falei, puta que pariu. A Hal veio antes da Pandora? Veio antes da Pandora, Hal. Isso aí você trocou a Hal pela Kagou de Arabesk. Exatamente. Eu achei que você tinha ganhado a Pandora primeiro. Aí você se engana, sabe? Aí sobrou, tipo, 20 doll de saldo, mais ou menos. Foi mais ou menos isso aí mesmo. Não, eu não consigo acreditar que você ganhou a Pandora em 20 doll de saldo. Eu skipei a Red na aprimoramento dessa vez. Aí dropei duas seguidas. Falei, ah, que se foda, eu vou vender. Já estou muito na agulha, já, porra. Aí foi para uns 100 doll, 120, alguma coisa assim. Eu skipei umas 150 caixas, por aí. Seria da hora, né? Pegar aqui uma Vice, né? Ou, quem sabe, uma Butterfly aqui nessa Raze Mini, né? E ela é difícil essa caixa. Para caramba, acho que estava 998. Acho que era falco. Olha só, essa caixa aqui, guys. Ela é 0,09% de ganhar qualquer item top. Seria na Pandora 0,003. E aí? Foram quantos? Foi nas quatro primeiras. Aqui no celular, você não consegue ver a tela inteira, né? Eu abro só de quatro em quatro, só. Certo. Nas primeiras quatro. Começou aí devagarzinho, assim, na Pandora. Se você é esse bonete, beita pra caralho, né, mano? Você tá maluco. Aí eu escuto o grito, assim, na orelha. Falei, é a hora que eu olho pra baixo, pelo amor de Deus. Irmão, você conseguiu ganhar no mesmo dia uma Pandora e uma Hal, velho. Isso é inacreditável. Foi uma absurda. Eu deixei pra ver as skins depois. Eu fui tentando, né? Fui depositando. Aí no horário do almoço. Falei, pô, vou dar uma olhada aqui nessas skins aqui agora, né? Tentei puxar a Pandora já diretão, né? Pô, cinco mil dólares, cinco mil e setecentos. Falei, pô, tentar pegar essa Pandora aqui já. Vai que tem disponível já, né? Sim. Aí não tinha. Falei, pô, acho que eu vou pegar essa Hal aqui mesmo. Ela não vai vir em Factory New nem nada, mas tá bom, né? Pingou lá na conta pra poder aceitar o negócio. Eu olho, assim, esse adesivo aí colado no bagulho e falei, pelo amor de Deus. Guys, pra quem não tá entendendo, olha o preço desse adesivo. Só tem um anunciado por dez mil e trezentos reais, né, gente? Esse adesivo é um dos que mais dá overpay na própria Hal. E o float dela ainda veio 0.07. Esse é um adesivo de sete mil e setecentos reais. Só que no Pix, tá? Esse adesivo é sete mil e poucos no Pix. Sete mil e cento e dezessete mais trinta e cinco por cento. Entra na casa dos dez mil reais, como tá ali na Steam mesmo. Deixa eu colocar aqui pra mostrar o preço no Buff. A gente tá falando de quase quarenta mil reais no Pix, irmão. Sem os overpays. Porque essa Hal com certeza tem overpay demais até, por ser uma minimal era. Deixa eu ver quanto que tá uma Hal dessa aqui no Buff, mais ou menos. A gente tá falando aqui de um overpay de quase quatro mil reais por float adesivo. Então tá aqui, é uma Hal, na verdade, de vinte e sete mil reais. No Pix. Então a gente vai fazer esse cálculo aqui, ó. Select All. Ah, é quarenta e cinco mil Steam, eu acho. Sem considerar a Hal, porque a Hal não dá pra vender na Steam. Não, irmão, é quarenta e cinco mil reais Buff você tem aqui mesmo. Agora vamos ver quanto que a gente consegue no Pix nessas duas, na M4 e na AK. Na M4, a gente já sabe que temos aqui mais ou menos vinte e sete mil setecentos e vinte e dois no Pix. Mais a AK Gold Arabesque. E vem uma minimal era sem nada de especial. Então, doze mil novecentos e trinta no Pix. A gente tá falando de quarenta mil reais aqui. Então essas duas a gente tem quarenta mil seiscentos e vinte e dois. Como a gente quer saber o valor de skin delas, então vamos colocar trinta e cinco por cento a mais pra chegar no valor de skin. A gente tá falando de cinquenta e quatro mil oitocentos e oitenta. Mais esses doze mil trezentos e quarenta e seis dos outros itens que você também ganhou. Sessenta e sete mil duzentos e vinte e seis. Doze mil e duzentos dólar, irmão. Olha, mano, isso aqui é uma Hal, literalmente, com aparência de Factory New. Idêntica a uma Factory New, só que tem um adesivo de dez mil reais colado, não. De todas as skins que eu ganhei, a única que eu não tenho vontade alguma de vender é essa daí. Na moral, guys, sessenta e sete mil reais com depósitos aí que não chegaram a cem dólares, pô. Foda, irmão. Agora você sabe, né? Uma skin cara, grande responsabilidade. Toma cuidado com esses câmeras. Toma cuidado com tudo. E essa AK tá insana também, hein, velho? Tá linda demais. Caralho, ela tá muito forte. Os adesivos, por mais que não seja caro, a joelha é legal. Agregou muito. Eu pensei em trocar por uma Desert Hydra, mas ia perder muito dinheiro em cima. Não, essa AK aqui se acertou em cheiro, irmão. Ela tá muito forte. Eu tenho uma Field Tested e a sua Minimal Air tá muito mais bonita que a minha Field Tested. Eu até vi vídeo, né, antes de pegar ela, pra comparar os flores e tudo mais. Caralho, que a minha... Olha, pra tu ver, a sua tá brilhando muito mais do que a minha. Caramba, eu boto fé. Muito mais. A sua tá muito mais brilhante. É que a dele é 24 quilates, Saulo. Caralho, a minha é o quê? Então a minha é misturada? Aí não, eu vou pedir refund. Depois que passar o tempo do Trade Lock, você vai vender elas, você vai manter. O que você vai fazer? Fala bem a verdade, eu queria manter pra sempre, Saulinho. Porra, é aquele negócio que eu falo, irmão. Skin é uma parada legal que você se diverte, mas também é uma reserva financeira. Eu gosto de tratar as skins assim. Agora, eu não sou fã da ideia de tô com uma skin cara, vou vender. Mas por quê? Ah, não, porque eu prefiro deixar o dinheiro na conta. E o dinheiro na conta, tu vai gastar com qualquer coisa fútil. Skin na conta, não. Skin você vai deixar ali, você vai... E é capaz da sua skin valorizar ainda, tá ligado? O que eu pensei em fazer é pegar, ó, que nem a Bayonetta, a Handwraps, a Glock, a USP e tentar fazer um upgrade com a Rio, com algum outro cara aí, pra uma luvinha, pra poder combinar com a Carabesque e a Halter, entendeu? Ah, mas nós vamos tentar buscar alguma coisa pra tu aqui agora, vamos querer, velho. É, pode ser. Guys, vamos lá. Cupom Profit, 300 dólares. Nós vamos botar pra ele aqui de presente. Gente, em 300 dólar vai virar 390, porque o Cupom Profit dá 30% de bônus. E vamos tentar fazer a good aqui pra ele, guys. Foi insanidade. Ele ganhou a Pandora na Raze Mini e trocou pela Hal. E ele ganhou a Hal na Invisible e trocou pela Gold Arabesque. Mano, que legal. Agora vamos tentar... Qual luvinha que você tem interesse, que a gente tente buscar pra tu aqui? Então, eu tô muito em dúvida sobre a Sling Shot, Amfibios ou alguma outra, pra poder combinar, sabe? A gente tem aqui uma skin dourada, uma skin vermelha, uma Alpe verde. A gente tem, tipo assim, um inventário de cores distintas, né? Eu, quando é uma situação dessa, eu gosto de ir pra cima das luvas coringas, como eu chamo. Que são as luvas, pretas ou brancas? Que seria uma Noctis da vida. E eu não vejo muita graça nela, mas você pode ser que goste. Ou uma Snow Leopard, que é branca. Tem a Black Tie também, então. Tem a Black Tie também. E agora? Deixa o chat decidir aí. Tão falando a Black Tie. Tão querendo a Black Tie. Vamos lá, nós temos 390 dólar pra buscar uma luva Black Tie de 236. Será que se a gente for aqui buscando o 1% ela vem? Você tava indo de modo rápido ou modo lento? No modo lento. Modo lento, então vamos no modo lento também, vamos querer. Paulo, aquela Alpe verde ele falou que vai dar pro irmão dele. Ah, verdade. É, Alpe verdezinha eu vou dar pro meu irmão. Verdade, verdade. Então, mano, eu acho que a K Gold Arabesque... Nossa, 96. A K Gold Arabesque combina com diversas luvas. Inclusive a luva vermelha eu acho que combina com uma Alpe dourada. Se você quiser a gente parte com uma luva vermelha. Pior que a Black Tie era uma que eu tava de olho nela. Fiquei em dúvida entre ela. Fiquei em dúvida também na Snow Leopard também. A Snow Leopard eu usava muito ela no CSGO. Inclusive eu dropei ela na Valve. Veio praticamente com float de Factory New. Minimal era 0.08. E eu tinha parado de jogar CS solo. Tinha parado legal mesmo. Parei antes do... Antes de sair novidade. Antes de sair anúncio do CS2. Caralho, voltou agora? Tinha voltado um pouquinho no CS2. Tava meio solitário, né? Tudo mais. Meu irmão começou a faculdade. Aí eu comecei a jogar solo, né? Aí eu voltei pro CS2 um pouquinho. Eu pelo menos fico encantado quando eu vejo uma skin nova ou diferente. Sim. Tanto que se você quiser depois eu dar uma olhada, uma das skins que eu mais gostei, que eu ganhei aí foi a Bullet Queen de 150 reais. Então toma. Ué, não era difícil vir um 999? Tá lá, Saulinho. Tá lá. 9993 Black Tie. A gente gastou 26 dólares do saldo real. Coisa boa demais. E ela não tá disponible. Ah, mas aí, ó. O chat tava falando dessa luva aqui. Tá lá. Mano, a gente gastou, tipo, 15 dólares do saldo que eu depositei pra tua. A gente depositou 300 usando o cupom Profit, que jogou pra 390. Ganhei uma luva, voltou 10 dólares, foi pra 285. Tem mais alguma coisa que você fala, caralho, Saulinho, gostarias de ganhar tal coisa? Ah, nada em específico não. Seria mais pra ou 3 de futura ou... Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar buscar uma USP que eu conforme de pra tua. Ela é bem legal e vai agregar que eu se envio na temática vermelha. Meu irmão veio aqui lá. Ele tá assistindo a live. Ele tá assistindo a live? Tá. E qual que foi a reação dele quando você falou que ganhou tudo isso hoje? Não, ele ficou maluco. Ele falou, quê? É 4 mil dólar? Aí depois a Red Maze, a... Eita, toma o seguinte. Aí na hora da Pandora ele falou, que isso? O que você tá fazendo? Ele não tem Alpe, Saulinho. Em verdade, uma Alpezinha. É, eu tô sem Alpe mesmo. Vamos ver uma Alpezinha legal. Uma Wildfire é top. Ou você prefere a Headline? Uma Alpe um pouco mais neutra pra ficar dos dois lados, né? Você tem Pira na Asimov? Pô, acho sensacional. Pode ser ela. Tem Pizidol. Será que 1,50 meter no Loken ela paga rápido? Até 200 nós vai nela. Acho que ela cabe aí, hein? Ela cabe, ela cabe. Ela é humilde. Saulo, hoje é o dia dos Provébile Alto. Porra, teve inscrito ganhando o The Prince. Teve aqui. Aqui, não é o João. Como que a senhora mesmo não é João, né? É Vitor. É Vitor, não é João, não. Mas por quê? Qual que é a brisa do não sou o João? Botafex também nem sei. Ó! Tá nóis. Pior que é brisa nenhuma, não. Só botei lá mesmo e pô. Tá aí, ó. Tá lá. Drop for Parma. Ó, tem um adesivo do Zayu brilhante aqui. Que você faz vale algo, não? Aí, sem pila. Então já foi. Luva, USP, ALP. E agora? Tem 190 dólares. Ganhou essas três skins gastando 100 dólares do saldo real. Ainda tem 190. Agora a cal é sua, João. É, traz um entretenimentozinho aí pro chat. Sei lá, uma Minim. Minim? Qual Minim? Eu tava querendo, Salão. Hum, tá. Todo rolê começou comigo tentando entrar nessa flora Minim aí, buscando essa Red Maze. Olha, você tem um desconto de 60 por 60 numa caixa de 60 doll. Vamos aí, peraí. Vamos esquipar uns Reds primeiro, né? Mas vamos lá. A gente quer 10 roletadas sem nenhuma P250. Ai! Ah! Um sem ela, eu abria mais quatro caixinha. Tá. Então a gente vai tentar 10 vezes sem ela. Aí depois a gente vai tentar mais quatro sem ela. Vamos lá. Quem sabe, né? Aí, mais quatro sem ela agora. Não veio ela. Ó, tem uma caixa aqui que, ó, eu não sei se... Salo Old! Sou quem mais confio? Você confia na Salo Old? Pra caramba! Ó, ela é 21 dólares. A gente vai pagar nela por causa do desconto. Ou seja, a gente tem 40% de chance de perder metade do valor e o resto de lucro. Tá sossegada. Tô precisando de uma Five Seven também, não tem problema. Ah, vamos querer, então. Ai, ela veio mesmo. Tá ótimo. Mano, 162 dólares ainda. Mano, vamos fazer um bagulho. Você já tá com o inventário top pra caralho. Vamos garantir skin pra tu agora. Só no Dream mesmo, tá ligado? Tá ótimo pra caralho. Nossa, mas não veio tão... No cover, que foi badara. Ai, 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 não... Ai, ia falar pra você pegar uma M4A1S. Tenta puxar uma M4A1S pra mim, Salão. Agora, vamos agora. Vou tentar pra tu uma M4A1S, então print string. Mano, aí tem 70 e tantos DOL. Aqui é na fé dos 1.5 aqui, rápido e fecha. Ah, essa giradinha lenta que faz. Olha. Tem que ser aquela perfeita, né? É. Ela que é a boa. Aí, toma, então. Toma a sua rolada perfeita. Você falou de uma tal de Flora Mini. Como é ela? Você queria o quê dela mesmo? Eu queria a Red Maze. Cara, cara. O provébio que veio a Pandora teria pago ela, não? A Pandora veio 99997, eu acho. Uma coisa assim. Esse daqui é 9999785, o final. Eu lembro que eu comparei, mas ela não vinha. Aqui tem que ser muito provébio perfeito. Mas também é uma caixa de um DOL pra virar 8 mil. Alguma hora dá, né? Alguma hora alguém pega. Mas é doideira. Olha ela aí. Saulo, eu ganhei a AK com uma caixa. A AK hidropônica? Aqui? Forou. Forou no norte. Ah, é verdade. A gente fez até conteúdo na conta do menino, não foi? Olha. Como beita. Mano, tá lá. Vamos ver agora. Chegou tudo? Ainda não. Tem um monte de coisa pra aceitar. Mas tá tranquilo. Já dá pra gente ter uma noção aqui de quanto que eu profitei pra você. Com o depósito que eu fiz. Foi a partir da luva. Foi 1.567 mais 244, foi 684, 192, 936, 65, 41. Aí eu vou somar o preço de 3 MP9, 21, 21 e 21 e 35. 3.827 reais. Que dá 700 dólares. E você já tinha forrado quanto que era? 67 uns quebrados. 67, 500. 70 mil. Você saiu com 70 mil. Mano, ontem seu inventário não tinha porra nenhuma. Agora tem 70 mil reais em skin, irmão. Eu real não tô... Eu tô em choque até agora, só. Papo 10 não. Pô, quem não estaria, velho? Eu abri meu inventário hoje tremendo pra ver as skins. Pô, irmão. Parabéns mesmo, viu? Parabéns. Muito obrigado, Sali. Mano, tamo junto. Obrigado a Bapodão e pelo presente aí, velho. Tamo junto. Você mereceu demais esse conteúdo que tu gerou hoje pra nós. Foi um negócio surreal. E obrigado por usar o cupom PROFIT aqui, viu? Cupom PROFIT 30%. É o melhor, né? Palavra do chat é a palavra de Deus, então... Ah lá, velho. Satisfação com conversar com tu aí, Saulinho. Eu que agradeço. Obrigadão mesmo. E agora, cuidado com essas skins aqui. Que porra, você tem muito dinheiro na sua Steam agora. Cuidado com os ladrão. Cuidado com os golpistas. Não cai na lábia dos russos malucos. Não adiciona ninguém que você não conhece na Steam. E assim vai indo. Ó, parabéns, velho. Fechou a saulinha. Tamo junto, querido. É nóis, meu lindo. Um abraço. Ótima noite aí. Você também. Tchau, tchau. Valeu. Eu preciso falar alguma coisa? Acho que não, né? O conteúdo fala por si só, né? O cara ganhou 70 mil reais. E a maior parte do PROFIT dele veio de um depósito de 17. No dia anterior, ele tinha depositado 6. Ganhou mil dólares. Mas o Big Profit foi a partida de 17. Teve também aqui o Barbinha. Ganhou uma Butterfly Gamadopla. LPR aqui da Live. Ganhou uma Carambit Tiger Tooth. O Feu. O Feu tá aqui na Live direto. O Feu fazendo dano à moral do caralho aí sempre. Ganhou uma Vice na Raze Mini. Trocou pela Slaughter. Ó, Feu. Essa Pandora aqui, você não tinha ganhado ainda. Foi hoje também? Ganhei hoje. Da porra! Mano, eu não tenho mais nem o que falar. Obrigado, meus lindos, por esse vídeo insano. Deixa o like. Inscreve aí no canal. Comenta. Um beijo. E fui. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri